Fala galera! Beleza? Olha a gente aqui de novo! Hoje vamos falar sobre uma moeda que todo mundo tem. Pelo menos eu acho que todo mundo tem, né? Vamos falar hoje sobre uma moedinha de 50 centavos que foi cunhada lá em 1986 até 1988. Normalmente eu recebo muitas e muitas e muitas mensagens de pessoas não colecionadoras que dizem ter uma fortuna em moedas e às vezes não tem nada, né? Então hoje eu faço esse vídeo para que possamos encaminhar, compartilhar e passar esse vídeo pra frente aí e compartilhar com os outros amigos porque vai mostrar para todos os nossos outros amigos que essa moeda não tem tanto valor como as pessoas acham que tem, né? Vamos lá? Não reparem aí o meu cabelo, estamos aqui trancados na quarentena, né? E vamos pra frente, beleza? Vamos lá, vamos ao conteúdo do vídeo. Se liga só! A moedinha que nós vamos falar é essa moeda aí, 50 centavos, né? É uma moeda que é feita em aço inox, pessoal. É uma moeda que é feita em aço inox. Ela tem 21 milímetros de diâmetro. Pesa, pesa não, porque eu não estou com o peso aqui dela. Ela foi cunhada em 1986, 1987 e 1988, pessoal. Ela tem 21 milímetros de diâmetro e é em aço inox. Já falei isso aí, né? Em 1986, ela teve 200 milhões de cunhagens. Anotando aí, 200 milhões, tá? Em 1987, foram 201 milhões mais 884 mil unidades cunhadas. Bem mais, hein? E em 1988, foram 131 milhões, 255 mil cunhagens. Então são três datas, três datas que foram cunhadas. Muitas, 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 muitas peças. E aí o pessoal sempre me mandando vídeo perguntando. Ô, Galdino, quanto que valem essas peças? Ô, Galdino, eu tenho umas peças raras aqui. Eu tenho umas pratas, que tem muita gente que chama de prata, né? E acha que, por ser nessa cor, também pode ser do material prata. Não sei, não sei o que se passa na cabeça das pessoas. E aí, quando eu vou avaliar essas peças, que eu falo os preços para as pessoas, as pessoas simplesmente acham que a gente está querendo tirar algum proveito em cima das pessoas, que querem comprar barato demais, ou então acham que a gente vai comprar por centavos e vai revender um dia por milhares e milhares de dólares. Só pode ser isso. Mas não, aqui eu vou passar para você a realidade, eu vou mostrar. Já que vi o WhatsApp, eu vi o telefone e a gente não consegue mostrar, ou a gente mostra e vocês não acreditam, eu vou mostrar aqui em público, tá? Tá aí a moedinha, é 50 centavos de 1986 até 88. E quanto que vale? Olha aí, ó. Quanto que valem essas peças? Lembrando que flor de cunho são peças tiradas de dentro do saco de pano lacrado, tá? O saco de panozinho que nunca foi nem circulado, nem tocado com a mão. A gente tira em luvas e coloca em envelopes, coloca em coi-holder, coloca em cápsula, tá? Então, assim, lembrando que o estado de conservação é o que mais importa, tá? Então, leva em consideração que aqui no catálogo essa peça marca R$3,00 para flor de cunho e não R$3,00 para essa peça que a pessoa tem em casa no fundo da gaveta. Vamos lá, vamos voltar aos preços. Ó, todas elas, eu nem vou falar valores de cada uma porque todas são o mesmo valor, né? R$1.986, R$1.987, R$1.988. Ali como vocês estão olhando, uma flor de cunho que é aquela lá que nós desejamos muito na nossa coleção, R$3,00, tá? Cada uma, R$3,00. Então, não tem como valer milhões de dólares, nem R$100, nem R$10, nem R$1, que um dólar hoje, na data desse vídeo, tá custando aí que seus R$6,00 aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Enfim, nem um dólar vale, né? Enfim, gente, R$3,00 flor de cunho, uma soberba que é uma peça que é muito próxima a flor de cunho, tem um pouco mais de detalhes de uso, R$0,90. R$0,90. E uma MBC que está no fundo da gaveta aí, que é o que você tem aí normalmente, a pessoa que não é colecionadora, R$0,30. E a gente não quer comprar, porque esse material inox, ele é um material que foi feito, principalmente essa moeda, é uma moeda que foi feita em muita quantidade, tá? Então, ó, marca R$0,30 para o que você tem aí na mão, se você não tiver uma flor de cunho, é uma MBC, aquelas de fundinho de gaveta, tá? R$0,30. E nós não compramos, porque é caro ainda. É uma peça que foi feita R$200 milhões, é muita coisa. Há de entender que o fator de ser antigo não é, dado a lógica de que se vale muito, existe a quantidade cunhada. Depois da quantidade cunhada, existe o fator estado de conservação, tá? E aí é onde se dá o valor à peça. Estado de conservação, ótimo. Flor de cunho, com quantidade cunhada pequena, valores altos. Estado de conservação ruim, com quantidade cunhada muita, valores pequenos, tá? Coloquem isso na cabeça, vocês que não são colecionadores. Nem toda peça antiga vale uma fortuna, beleza? Espero poder ter orientado vocês com esse vídeo simples, rápido e direto, tá bom? E se você gostou, aproveita aqui embaixo, arrasta o vídeo para cima, se inscreve, porque aqui no nosso canal tem vídeo todo dia falando sobre isso. Moedas e cédulas e seus respectivos valores, que é muito interessante para você. Vai que a gente não fala sobre uma moedinha que você tem no bolso, como já falamos aí de moedas de 5 centavos, moedas de 1 real, de 50 centavos, que chegam a valer muito dinheiro. 300, 400 vezes, mil vezes, 3 mil vezes o valor de sua face, entendeu? Se inscreve no nosso canal, você não tem nada a perder com isso, não vai pagar nada, é tudo de graça, tá bom? Você vai obter conhecimento e vai estar aqui junto conosco, tá certo? Não esquece de deixar o seu like também, se gostou do vídeo. E a Galdino Colecionismo está em todas as redes sociais, só é pesquisar lá no Google Galdino Colecionismo. E vamos embora e tchau! Espero que tenham gostado da vinheta nova. Tchau! Obrigado, amigo Ricardo!